Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia abençoado. Já quero começar o programa de hoje louvando a Deus pela sua vida, pela sua presença, está aqui conosco todos os dias, aprendendo, crescendo, sendo edificado. Já quero começar aqui com o versículo do dia, que é em Efésios 4, verso 3, que está escrito, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Hoje o programa vai falar sobre comunhão, sobre relacionamento, que é o propósito do corpo de Cristo, é o propósito de Deus que possamos andar em unidade, uma família unida, uma igreja unida, um povo unido, cresce, impacta seu bairro, sua geração. Vamos lutar hoje no programa para viver a unidade. Você se unir à sua família, se unir à sua igreja, se unir aos seus amigos, a unidade fortalece a nossa vida. Muito bem, hoje então para participar e me ajudar aqui do debate falando sobre comunhão, eu convido ele, que é pastor da DEVEC, formado em comunicação social, mestre em administração e superintendente da Escola Dominical, Ronaldo de Jesus. Bem-vindo, antenados na geral. Obrigado. Falou tudo aí, menos servo. Servo do Senhor Jesus. Principalmente, né? Prazer estar aqui com vocês, com o Michel aqui, com os pastores aqui. Prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa, né, nesses poucos, pouco tempo de programa, porque é passar tão rápido, né? A gente tirar algumas impressões positivas, algumas informações relevantes para o povo de Deus a respeito do que é comunhão, né? O que é ver em comunhão. Muito bem. E para participar também ele, que é pastor da DEVEC em Jacarepaguá, é bacharel em direito, Michel Souza. Bem-vindo, antenados na geral. Prazer é todo meu, Paulo. Muito bom estar aqui. Um programa onde nós somos instrumentos de bênção e saímos abençoados e crescemos na palavra. Que seja um programa abençoado para todos nós. Tem um pastor que vem sempre aqui, ele diz que sempre leva mais do que traz. E é verdade, a gente acaba aprendendo muito mais na nossa comunhão. Eu sempre digo isso aqui. Pra participar também ele, que é pastor na Igreja Batista Betânia, bacharel em teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia. E também lidera o Ministério de Homens. Está aqui mais uma vez, meu amigo, pastor Alisson Bezerra. Bem-vindo, antenados na geral. Olá, Pablo. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, podendo estar mais uma vez contribuindo aí com um tema tão importante que, ao meu ver, urgente nesse tempo de tantas divisões, né? Que possamos abençoar esse auditório que nos acompanha aí, esse público, né? E edificarmos a vida desses irmãos através desse tema comunhão. Maravilha! Vamos lá falar um pouquinho sobre comunhão. A comunhão é o que mantém a Igreja unida. É o que faz com que cada indivíduo dentro da congregação possa chamar uns aos outros de irmão. Reunimos-nos em templos, nos ritos, para exercitar e cultivar essa comunhão. A Bíblia nos fala sobre isso e nos fala que um povo subdividido não se mantém. Hoje, no antenado na geral, vamos debater um pouquinho e falar sobre comunhão da Igreja. Pastores, o que é a comunhão dentro do contexto eclesiástico? Qual é a importância de uma comunhão dentro do contexto eclesiástico? A primeira coisa que você falou no próprio versículo que você lê é a questão da unidade, né? Comunhão traz essa unidade. A própria palavra comunicação vem da raiz comum, do comunhário, do tornar comum. A comunhão faz isso. Faz com que a gente se aproxime. Essa comunhão faz com que a gente crie pontes e não muros. Essa comunhão faz com que a gente possa partilhar dos mesmos objetivos, das mesmas experiências e das mesmas esperanças. Isso é comunhão. Alisson? Ao meu ver, se for no contexto eclesiástico, é estreitar um relacionamento íntimo entre essas pessoas que se colocam à disposição em crescer baseado numa doutrina, numa sã doutrina, né? Que é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, está caminhando baseado na mesma fé, em Cristo Jesus, e crescer nessa coinonia, né? Que no grego é o relacionamento íntimo e estreito entre essas pessoas que se colocam à disposição disso. Ele já aqui explanado de forma muito, muito brilhante. Eu complementaria dizendo que é a pedra fundamental da igreja. Uma igreja não é igreja sem comunhão. Não tem como ser. Pode ser qualquer coisa parecida. Se não há comunhão entre os irmãos, não tem como ser a igreja. Então, para que seja igreja, é necessário haver esse relacionamento direto entre os irmãos, entre os cooperadores da obra de Deus. Então, comunhão faz parte da estrutura eclesiástica. E até o texto diz que quão bom e suave é que os irmãos vivem em comunhão, né? E esse relacionamento íntimo vai além do culto, né? Porque às vezes a gente fala, ah, o que é estar em comunhão? É só ir ao culto no domingo? É ouvir um sermão? É esperar o culto acabar para procurar um lugar para poder lanchar e dar umas boas risadas? Vai além disso. É perceber os sentimentos do outro, né? Estar presente nas aflições do outro, né? Nas crises, nas adversidades. É poder ser um com o outro, principalmente nesses momentos. A comunhão, geralmente, é algo em comum. Objetivos comuns, pensamentos comuns, decisões comuns. Mas nem sempre isso acontece dentro da igreja. É claro, né? Cultura diferente, pensamento diferente, criação diferente, de repente. A igreja, você tem essa unidade de muitas pessoas que encontram algo comum, que é a fé, que é os princípios. Mas nem todo o pensamento administrativo e eclesiástico, eles convergem no mesmo pensamento. Como que nós, cristãos e pastores e membros de igreja, devem lidar com os pensamentos diferentes dentro da igreja e, ainda assim, conseguir manter uma comunhão saudável? Olha, essa questão da coenonia é o seguinte. É primeiro a gente verificar o que vai nos unir a Jesus Cristo e o que vai nos unir uns aos outros. É engraçado que nós estudamos essa questão dessa palavra. A palavra coenonia, na verdade, lá no original mesmo dela, ela vem das reuniões imorais, idólatras, que eram feitas lá no ano, lá antigamente, na Grécia Antiga. Coenonia, então, na verdade, se origina como alguma coisa ruim, no primeiro momento. A igreja é que dá essa possibilidade dessa palavra ser ressignificada e trabalhada de uma maneira diferente. A coenonia ou essa comunhão traz de novo a questão do corpo. Temos o corpo, temos membros diferentes, com funções diferentes, mas eles agem em comum para a consecução de um objetivo, manter a vida desse corpo. E é isso que a gente deve pensar. E, Alisson, como é que a gente faz dentro da igreja para manter exatamente isso de cabo aí do Ronaldo? Na prática, tornando o assunto, essa questão prática, até para que o nosso telespectador possa absorver melhor, não que as nossas colocações teológicas e filosóficas não possam contribuir, mas eu creio que, em primeiro lugar, é fazer o que a Bíblia, não só Paulo, mas toda a Bíblia nos orienta, principalmente como líderes. Edificar um corpo, edificar um povo, edificar uma pessoa através da sã doutrina. Nós estamos falando a partir de um contexto eclesiástico. Então, se é eclesiástico, se o assunto é igreja, nós temos que crescer juntos, caminhar juntos, a partir de uma palavra sadia, que é a palavra de Deus, os princípios de Deus. Os valores de Deus, me submetendo a esses valores, a partir dessa, até em Atos 2, cresciam a partir da doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, aí sim eu vou também percebendo o outro a partir da perspectiva de Jesus, a partir do olhar de Jesus. Porque se eu não tiver essa sã doutrina me orientando, eu sempre vou olhar para o outro tentando arrancar do outro alguma coisa. Eu vou estar sempre me reunindo para pensar o que eu posso retirar dessa relação, qual o interesse que eu tenho aqui, o que eu posso ganhar com esse irmão aqui, nesse relacionamento, e não ofertar, quando, na verdade, Jesus vem nos ensinar que a gente deve dividir, deve repartir, deve contribuir. Uma vez eu vejo alguns irmãos dentro da igreja brigando por conceitos teológicos, visões teológicas. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia entre ter razão de ser feliz, é melhor ser feliz. Interessante. Porque, às vezes, o cara fica brigando ali naquelas conversas teológicas, e, na verdade, é um campeonato de ignorância. Quem vai... Eu não vou conseguir convencer o cara a pensar como eu penso. Eu tenho que respeitá-lo, aceitá-lo a maneira de pensar. Agora, como é que a gente deve lidar como pastor, como é que você orientaria alguém dentro da igreja que pensa diferente da igreja, que está ali, gostaria de estar ali, mas tem um pensamento diferente? É interessante. Como é que a gente pode ter comunhão com uma pessoa? É entendendo que nós precisamos ser tolerantes. Essa é uma grande dificuldade da sociedade atual. Não só no meio eclesiástico, como na sociedade como um todo. Eu preciso entender que eu, para ser feliz, eu tenho que aprender a respeitar o meu próximo. E a base do evangelho se chama renúncia. O pastor colocou muito bem, quando eu vou e me proponho a servir a Deus, eu vou para oferecer, eu vou para servir. E, através da minha liberalidade, eu sei que eu vou ganhar. Mas eu não vou para ganhar, eu vou para oferecer. E o problema da comunhão hoje está muito nisso. Nós não temos, dentro hoje da igreja, relacionamentos, nós estamos vivendo de conexões. Eu me relaciono pensando naquilo que o outro pode me oferecer, ou se é vantajoso ou não para mim. Ou ainda com aqueles que eu comungo da mesma ideia que eu. Ou isso. Porque acho que o cerne da questão da coenonia na igreja é o que a palavra de Deus diz, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Então, quando você perdoa, quando você suporta, são duas palavras que, em determinado momento, parecem que são ruins. Porque a ideia do perdão significa que você vai perder alguma coisa. e de suportar que você vai ter que aturar alguém que não é isso. Suportar é dar suporte para aquele que é mais fraco. Aquele que ainda não, de alguma maneira, não conseguiu dimensionar a visão do reino. O que é o reino? Se Paulo fala isso, é porque a gente vai enfrentar isso dentro da igreja. Não é? Porque a pessoa converte, diz, ah, que coisa maravilhosa, só gente santa, maravilhosa. Mas chega ali, eu digo que a igreja não é o céu e nem os irmãos são anjos. Então, meu filho, você tem que usar o perdão para ter comunhão. Pablo, você está falando dessa questão da como fazer, como criar essa ambiência prática de comunhão. E quando a gente observa algumas igrejas, sem querer dar nome a elas, a gente percebe que muitas igrejas querem essa comunhão, mas isso já começa de forma errada do púlpito e da liderança. Quando a maioria das reuniões é para que as pessoas estejam lá para conseguir algo. Ou seja, é uma campanha, sete semanas, não sei do que, para eu ficar mais rico, mais próspero, para alcançar mais um objetivo. Quando, na verdade, você vai ver em atos lá, a ausência da carência do povo que cercava aquela igreja era por causa do Partido Pão. Então, era pela oferta, era pela entrega, não pelo que eu queria adquirir. E hoje, muitas igrejas são ensinadas ao quê? Não, vem a igreja porque você participando desse movimento, dessa campanha, você vai ficar mais rico, vai ficar mais próspero, quando, na verdade, eu deveria ir para a igreja pensando em abençoar, em ofertar, em me entregar ao outro, para que eu possa compreender o outro, até mesmo quando ele está vivendo um momento de trevas, de escuridão, de entendimento, eu possa iluminar a vida dele. Eu concordo parcialmente com o irmão com a relação, porque vai na intenção da pessoa. Campanhas, nós somos uma denominação que temos campanhas, se ela é instruída pedagogicamente, não fazendo essas promessas a luz da palavra, mirabolantes, e sendo um exercício de fé, ela não vai levar o povo a essa condição. O problema é que, em alguns lugares, se fazem promessas que não estão na Bíblia. Absurdo. Você não vai ficar rico da noite para o dia, nem vai comprar uma mansão na semana seguinte, mas, por exemplo, uma campanha de vitória, que a pessoa põe um propósito, exercita a fé, e ali ela põe a condicional de estar ali aprendendo a palavra. É uma forma pedagógica até da pessoa estar no culto e ser destruída pela palavra de Deus. Tanto que, dentro do que eu posso falar da denominação da Adervec, nós estamos fazendo a campanha, não tem tempo para acontecer, porque a soberania de Deus é intocável. Mas a campanha é uma forma de você exercitar a fé. Então, assim, a comunhão, ela está muito direcionada de forma individual da pessoa. Se realmente a pessoa vai buscar a Deus para poder se beneficiar, para conquistar, na verdade, ela nem chegou na igreja, porque ela já está, mesmo ela nem com Deus, ela está tendo comunhão. Ela está querendo barganhar. Essa questão, Michel, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando se fala da igreja nascedora, fala de quatro aspectos interessantes. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, até mesmo dentro desses cultos, é possível a gente ensinar, ensinar e estimular as pessoas à prática da oração. Não oração simplesmente do me dá, me dá, me dá, mas, você sabe, de querer ser melhor, de querer ser um crente melhor, de querer ser um crente abençoado, um servo, alguém que pratica a unidade. É isso aí. Eu até entendo, irmão, eu só botei esse parênteses para não parecer algo geral, entendeu? Não, lógico, não é generalizando, mas parece que tem alguns que têm até a agenda de Deus na mão, já viu? Não, hoje Deus vai fazer. Você quer botar a palavra na boca de Deus? Deus nunca falou. Esse é um dos pecados atuais, que é falar o nome de Deus em vão, que é colocar a palavra na boca de Deus que Deus nunca falou. Aí faz falsas promessas e o cara está lá esperando e nunca recebe. Campanha, a gente pode entender como perseverança, como oração perseverante. Será que aquilo que aconteceu lá, que as irmãs estavam orando para Pedro, era uma campanha? Ou não? Pode ser uma campanha de oração. Não tinha um título. Só que ninguém botou nada. É, não botou o nome. Se eu responder, a questão é, qual era o objetivo? Qual era a motivação? Qual era a motivação? O objetivo? A libertação. Mas o papel do pastor é justamente isso, é instruir para o que é certo. Você faz uma campanha em prol da sua vida para você exercitar a sua fé, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora, não é botar Deus contra a parede, olha, eu fiz a campanha, na sétima vai acontecer. Existe, como se o cara estivesse acima de Deus, que também tem esse cara. Deus é menor do que o homem? O que é isso? Que o cara pode mandar em Deus? A história bacana do cara que fala, né, que a pessoa vai na igreja e fala assim, o que você recebeu aqui? Ah, pastor, eu fiz as sete campanhas, ah, eu ganhei isso. Você, ah, eu fiz a campanha dos tantos pastores, ganhei isso. Aí você, mas eu estou feliz porque Jesus me salvou. Não, mas conta a bênção aí, conta a bênção. A bênção é a bênção. A bênção é ganhar alguma coisa. Não, é isso aí. Quando Jesus ora ali, né, no Getsemane, capítulo 18 de João, até 22 de Lucas também, ele fala sobre a faixa de mim este cálice. Tu vê que Jesus fez uma petição ali ao pai para que pudesse livrá-lo daquele cálice, mas até a motivação da oração que a gente está falando de motivação era uma motivação que ia de encontro à vontade do pai, porque o cálice ali é uma longa história, né, que em Hebreus, capítulo 5, verso 7, vai falar que ele estava orando para o livrar da morte e o pai o ouviu. O ouviu. É, o ouviu, ou seja, Jesus no Getsemane, eu vejo que estava morrendo ali, ele estava com hermatrose, ele estava transpirando sangue ali, estava com uma pressão, uma depressão, um estresse muito grande que ele estava morrendo ali, só que ele veio para a cruz, então ele tinha que morrer na cruz e ele estava pedindo para Deus o livrar daquela morte antes da cruz, porque ele queria morrer e cumprir o propósito que o pai tinha confiado a ele. Até a oração de Jesus tinha que ter propósito. Então, fazer campanha com orações egoístas, às vezes petições, orar e não receber, pedir e não receber, porque pedir mal. Até para a campanha que você tem que fazer, vai fazer. pedir para os seus próprios deleitos. Até o ser abençoado, para poder abençoar, também tem que ser de acordo com a palavra. Tem que valer a pena. As igrejas saudáveis que optam por uma campanha, lógico, como bem disse o nosso amigo aqui, não são todas que se comportam de forma equivocada, como eu coloquei. Mas até as que trabalham de forma saudável, você tem que perceber a constância disso. Tem campanhas? Tem. Mas tem também momentos de levar a igreja a uma reflexão de que ela está ali para uma entrega, para uma oferta. Ou constantemente você está lá naquele culto e você só vê campanhas. E isso de forma, assim, velada, né, inconscientemente, vai criando um ensino na mente da igreja. O quê? Não, eu estou aqui para receber. Eu estou aqui para alcançar. O meu pastor nunca está ali para me orientar o seguinte, gente, a gente está aqui para poder abençoar vidas. A gente está aqui para poder formar pessoas. Então, isso é perigoso. Ou então, uma fala boa, de repente, olha, vamos fazer uma campanha de sete semanas aqui. Não sei se Deus vai responder. Pode ser que sim. Mas vamos estimular a sua perseverança. Vamos estimular. Exercitar a fé. Exercitar a sua fé de estar aqui orando, buscando a Deus. Pronto. Acho que é o caminho mais saudável que chegar ali em sete semanas. É impossível o homem determinar quando Deus vai. É impossível. É meniníssimo. Sete semanas, às vezes, é utilizado no sentido do cara estar ali ou da pessoa estar ali para receber. Ela tem a motivação de estar ali para receber ou para ouvir e para ter a sua fé estimulada pela palavra de Deus. Pelo conhecimento da palavra. E aí, depois, a pessoa começa a entender que essa fé não é uma fé simplesmente só de retribuição, só de ter. Não é uma fé utilitarista e conveniente. Deus é o Deus que vai me dar as coisas. Não, pelo contrário. Maravilha! Foi para conta esse primeiro bloco. Agora, vou dar um tempo para você só pegar um cafezinho, biscoitinho. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. Hoje sei que sem você nada importa. O passado já... Para todo mundo viver. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral. Falando aqui sobre comunhão. Muito importante a comunhão que você... Não tem como você amar a Deus que você não vê se você não conseguir amar o teu irmão que você vê. a comunhão começa nos relacionamentos. Deus quer ser atravessado através das suas relações para o próximo. Sempre digo aqui no programa, vou dizer até a volta de Cristo que Deus quer ser amado no próximo. Se você... A recíproca não é verdadeira, né? Se você diz que ama a Deus e não ama o próximo, você não ama a Deus. Não adianta. Não é assim que a Bíblia nos ensina. O amor de Deus é materializado. Tem que... Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Quando? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Deus não salvou o mundo com o verbo desencarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, Jesus tem que materializar na sua vida. Tem que encarnar em você. Não é reencarnação. É materializar com os ensinamentos e praticar. Porque uma ortodoxia morta é só de fala. E a fala é barata e fácil. O vento leva. Filosofia. É, filosofia. Não adianta você dizer que ama a Deus e viver uma forma de ateísmo prático que desbanca toda a confissão verbalizada e teológica. Então, tem que ter vida com Deus. Amor é comunhão. Então, esse programa aqui é sobre comunhão. Pastores, como é que a gente pode iniciar uma comunhão dentro da igreja? Eu penso que a humildade é o primeiro passo. Paulo fala sobre isso. Considerar o próximo maior do que a si mesmo. Então, assim, sempre considerar o próximo. Nunca se sentir acima do outro. Isso é o caminho da comunhão. Esse exigimento mais um muito. Paulo, eu acho legal essa coisa do servir ao próximo. Primeiro, por quê? Eu acredito que aquilo que nos conecta com o divino é o servir. A Bíblia de Louca 19, 10. O filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate do mundo. Quando você exerce o serviço, você exerce a comunhão. Porque você passa a julgar o outro maior do que você. Essa é a lógica do reino que é fantástica. O maior, em determinado momento, vai servir o menor. O último vai ser o primeiro. É fantástico. É, e aí, até a liga, né? A liga da comunhão. A comunhão, ela é um trabalho árduo que começa pelo pastor. Por quê? É um exercício diário. Nós, como pastores, temos já a responsabilidade de passar para o velho a importância de valorizar o seu irmão. Porque quando você acorda de manhã e olha para o seu espelho, você tem que entender que existem pessoas que precisam de você e, ao mesmo tempo, você vai sair da sua casa precisando de outras pessoas. Então, esse despertamento parte do púlpito a não fazer distinções, a não ter preferências. Essa fé que tem que ser imitada. Exatamente. Eu vejo o que o pastor faz... É, o pastor... Aí começa o povo imitar a fé do pastor e diminui essas distinções. Eu estava falando aqui no nosso break, vou dar o exemplo de uma coisa que é grave. Como o assunto que nós estamos debatendo aqui é importante. Quando eu dirigi uma igreja na comunidade, uma nora de uma irmã que estava afastada, lógico que não vou citar o nome, voltou para Jesus, firmou com Jesus, a irmã marcou um gabinete comigo me informando que sairia da igreja porque era impossível congregar junto com essa nora dela. Eu falei para a irmã, minha irmã, eu vou te abençoar porque eu sou seu pastor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a senhora espera morar no céu porque ela vai estar lá também? A irmã fez uma cara assim para mim, porque, na verdade, o que nós estamos exercitando aqui nessa terra é o que nós vamos ter no céu, uma comunhão perfeita. E como você não viver uma coisa aqui e querer viver lá, o que você vai viver lá é reflexo do que você está vivendo aqui. Se você vive o amor aqui, não é dia do cara odiar o próximo e querer ir para agora. O que às vezes a gente confunde, vou dar a palavra ao pastor, é níveis de relacionamento. A palavra de Deus vai nos ensinar que, se possível, tenha paz. E aí, se a gente... Níveis de sentimento. Exatamente. Ou isso. Mas se a gente for olhar para Jesus, Jesus tinha o quê? Setenas de discípulos, milhares, mas doze caminhavam mais próximo dele. Três, níveis de intimidade diferenciada, mas só um que estava no peito dele. Pegando esse gancho do Michel, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é amar e o que é gostar. Isso. Será que eu sou obrigado a gostar de todo mundo? Amar, eu sei que sou. Como é que... Tem diferença, pastor? Amar e gostar. Porque ele falou assim, se possível for, tenha de paz com todos. Mas e o cara que não quer paz comigo? A Bíblia diz que depender de vós tenha paz com todos. Ter paz não é ter comunhão. Comunhão no sentido de eu não precisar sentar à mesa com aquela pessoa porque não alcancei aquele nível de intimidade. Então, eu começo tendo paz. Depende de mim? Tá, eu tenho possibilidade de ter paz. Porque eu estou em paz comigo mesmo, eu vou ofertar paz para aquela pessoa. Se ela vai receber ou não, se ela vai investir nisso ou não, já é outra coisa. Agora, se eu percebo que há um espaço para isso, se a pessoa foi receptiva a isso, eu vou aumentando esse nível de intimidade ao ponto de chegar a viver comunhão com aquela pessoa, sentar à mesa, compartilhar intimidades, lutas, adversidades. Agora, tudo isso é como bem disse o querido pastor aqui. níveis de relacionamento. A gente tem que perceber isso porque senão a gente vai com a cara e com a coragem. Tem que ter uma recíproca também. Eu vou um pouquinho mais a fundo. O amor tem que ser mútuo. Eu creio numa comunhão sem uma necessidade de uma intimidade extrema. Porque nem todo mundo vai adentrar a sua casa. Nem todo mundo. Você vai compartilhar as suas intimidades. Mas você tem comunhão com aquele irmão. Porque onde nós vimos a comunhão? Nos momentos de necessidade de dificuldade. Aquele irmão precisou de uma ajuda que você pode ser instrumento de bênção. Você vai ser um instrumento de bênção para ele mesmo não tendo intimidade profunda. Porque você tem comunhão com ele. Isso que é bonito. A comunhão que a gente só fez essa diferenciação baseada no texto. No que depender de voz tem a paz. Paz não é comunhão. Comunhão no sentido de eu sentar à mesa. Porque quando eu convido o Pablo para sentar à mesa comigo, isso fala de uma intimidade. Eu não coloco qualquer um na minha mesa. Agora, estou lá na comunidade. Eu tenho comunhão com aquele irmão, me relaciono. Mas não é num nível de intimidade ao ponto de eu, querido, domingo vamos almoçar juntos. Mas é isso. Esse é o ponto fundamental do nosso debate aqui essa tarde. Porque a comunhão, quando a gente fala de igreja como toda, a gente parte de igrejas de 50 pessoas, 100, 500, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Então, o que acontece hoje? Alguns irmãos, alguns crentes, acham que vão ser amigos de todos da igreja com intimidade. E aí começa, fulano gosta mais de fulano do que de ciclano. Não, não. A comunhão tem níveis. Tem níveis. Tem níveis. E você vai alcançar alguns mais profundos e outros não. Mas o respeito não. Mas vão chegar momentos que vão acontecer como o Michel falou, né? Eu vou ter momentos que eu vou ter oportunidade, mesmo não tendo aquele nível profundo de intimidade, de respeitar aquele irmão, de valorizar aquele irmão, de não fazer distinção, entendeu? Eu não sou obrigado a gostar, mas sou obrigado a amar. O amor é uma decisão. Ou ainda não se partilhar da mesma aflição que ele. Isso. Eu sabendo que alguém está numa dificuldade, eu posso até... Olha o exemplo, né? Olha o irmão Cláudio. Não sei quem é o irmão Cláudio, mas ele tem um problema sério, ele está passando por uma situação difícil. Eu nunca troquei uma palavra com esse irmão na igreja, mas sei que ele está passando muito difícil. Quando eu ajoelhar e orar por aquela causa, eu estou tendo comunhão com ele. Eu vou ser empático com a situação disso. O que é legal no Evangelho é que, por exemplo, a gente... O Cristo, ele consegue unir a gente de uma forma, né? Porque às vezes tu não conhece a pessoa, vai conhecer pela primeira vez. Mas quando é cristão, se identifica de uma forma, parece que se conhece há anos, né? O Evangelho, ele tem um poder de unir o povo da mesma fé de forma que você não precisa nem ter uma longa estrada caminhando junto. Eu já várias vezes encontrei com pessoas assim, cristão, comecei a bater um papo, fluiu e viramos amigos assim, como se fossem amigos antes. O Evangelho proporciona isso. É uma família. Desculpe, Michel, tem uma história interessante falar de comunhão e às vezes comunhão com pessoas que você não tem relacionamento, coisa diferente. Uma vez a senhora falou assim, eu queria falar para você alguma coisa. Eu sempre olho pelo irmão, eu e meu esposo. Eu falei, meu irmão, mas por quê? Ah, o irmão não lembra. Quando eu estive na igreja, passei na porta da igreja, o irmão me recebeu. Quando eu me converti, no momento do apelo, o irmão estava comigo. O irmão me visitou na minha casa e depois o irmão me discipulou. Eu nunca ia lembrar do rosto daquela irmã, mas ela tinha comunhão, eu tinha comunhão com ela, ela tinha comunhão comigo. Agora, assim, muitas pessoas perguntam, pastor, mas por que tem tantas igrejas divididas? A igreja não é um corpo? Por que tantas denominações? Como é que a gente pode explicar isso? Por que muitas denominações? Por que às vezes tem igreja uma do lado da outra? Por que a gente... Essa pergunta muitos telespectadores fazem para a gente. Como é que a gente responde? Eu tenho isso em mente porque nosso Deus é multiforme, multigraça. Então, o que acontece? Eu tenho uma opinião bem simplista. Não vai ter desculpa no dia do juízo. Porque teve a igreja para quem é mais pentecostal, mais avivado, para quem é mais tranquilo, para quem gosta de uma palavra mais forte, uma palavra mais de ensino. Então, eu creio que Deus permite isso por justamente nós sermos tão diferentes uns dos outros. E aí, de alguma forma, tem um lar espiritual, uma casa que ele possa ir buscar e adorar a Deus, que vai se enquadrar naquilo que ele crê, que ele se adequa. Então, eu creio que é a primeira coisa para derrubar qualquer tipo de desculpa. É importante aquela frase que a gente falou aqui no outro programa, que apesar das divisões, que não é... Na verdade, sei lá que a gente pode utilizar divisão, mas... Diferença. As diferenças, pronto, melhor. Apesar das diferenças, o que nos une é maior do que o que nos afasta. Mas se você olhar na Bíblia, as igrejas do primeiro século, as igrejas do Apocalipse, todas elas eram diferentes. Sim. Em estágios espirituais diferentes, com motivações diferentes, com líderes diferentes, mas todas elas tinham uma coisa em comum. Tanto elas que eram alvo, elas eram alvo da atenção de Cristo. O anjo, o anjo que está aí, diz isso. O anjo dizia, coordenava, comandava a igreja. Então, essa diferença, ela é necessária, até por questões culturais. Simples da gente entender. Não é? Os estilos diferentes não são o problema. O problema é quando se perde a essência naquele tipo de estilo de igreja. Exatamente. Perdeu a essência, aí começa a surgir um grande problema. Tem os princípios e os valores do reino, da palavra de Deus? Não importa o estilo, é pentecostal, é uma igreja mais tradicional? Isso é secundário, né? Por exemplo, você vê ali no Novo Testamento, Marcos ficou preocupado na caminhada, ficou meio com medo, foi a primeira viagem missionária dele, e voltou para trás. Aí teve a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Paulo falou, não, agora tu não vai, não. Aí Barnabé queria defender, não, ele vai, ele vai, está bom, está bem, ele pode ir. Aí Paulo e Barnabé brigam por causa de Marcos. E aí vai Paulo e Silas para um lado, e Barnabé e Marcos para o outro. Dividiram ali, apostos. Mas aquilo não foi... Não deixou vestígios de Marcos. Não, na verdade, é o seguinte, eu posso entender isso até como uma operação do Espírito Santo para... Dispansão do reino. Imagina se o nome da expansão do reino. Duas frentes missionárias agora. Duas frentes missionárias. Vamos ficar aqui todo mundo na casinha, vamos ficar aqui e tal. Atos oito, é. O povo em Jerusalém vê a perseguição. Então, às vezes, a gente está falando aqui de diferenças saudáveis também, porque nem toda divisão, existe gente, tem gente com visão e tem gente que tem a divisão. Tem a igreja que nasce de divisão e a igreja que nasce de divisão. Aí é uma coisa... Eu não vejo diferença igual a divisão. Porque, por exemplo, quando há diferenças doutrinárias, e tu dá o respeito, e aí geralmente a autoridade espiritual percebe essa questão, que é uma diferença. Divisão não, a pessoa imita, faz tudo igual, mas é porque ela não tinha o domínio, ela põe o mesmo modelo, o mesmo estilo de culto, liturgia, mas é porque ela não quis se submeter, ela abre um igualzinho perto do lado. Isso é divisão. Diferença vamos ter, não tem jeito. Eu consigo... Eu tenho amigos que pensam totalmente diferente de mim teologicamente. Eu consigo conviver bem com ele, por mais que eu não consiga entender como ele entendeu aquele ponto bíblico. Então, isso que eu acho que é bonito do Evangelho. É porque a gente não fala... Interpreta o mesmo texto pela mesma linha teológica. Isso não vai me afastar dele. É aquela velha história que eu já disse aqui em um outro programa do Voltaire. Não concordo com o que você diz, mas vou defender, sim, até a morte, o teu direito de pensar, de dizer o que você pensa. Creio que o Evangelho nos ensina a respeitar a vida humana. Vem aqui na minha mente a frase, ideias diferentes alcançam pessoas diferentes. Porque se fosse tudo igual, a gente só teria alcançado um grupo único e exclusivo de pessoas. Então, as diferenças são muito importantes para o crescimento do reino de Deus aqui na Terra. E o líder também, né, Alisson, que não aceita opinião contrária, esse líder está sujeito a sucumbir, a ficar sozinho. Com certeza. Então, o líder tem que ter essa sensibilidade. Mas eu queria fazer uma adenda aqui. Ah, eu vou respeitar. O respeito tem que estar acima de tudo. Mas nós temos que ficar ligados e antenados no princípio. Ah, por exemplo, divergências pré-milenista a milenista. Isso é coisa que, para mim, não vai mudar em nada. É secundário. Agora, quando eu começo a perceber, principalmente líderes, né, que são a referência, que a bússola ali tem a responsabilidade de ministrar a palavra, começa a abrir mão de valores, dizer que aquilo que é pecado não é mais pecado, que aquilo que Jesus condena não condena é uma coisa que eu não posso compactuar. É, tu vai amar a vida, mas... Eu não vou perder o respeito por aquela pessoa. Até porque o respeito é a porta de um possível entendimento lá na frente, um esclarecimento. Mas eu não posso mais estar ali em comunhão no sentido de compactuar com o mesmo entendimento que ele está ministrando. Até mesmo porque, Alisson, o que a gente está discutindo aqui são diferenças saudáveis que respeitam os princípios da palavra de Deus. É, fugiu disso. É, agora é bom, 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 bom. Mas é interessante, mesmo nessa questão, pastor Alisson, eu acredito que discordando, divergindo, a gente não pode criar uma dissensão. Querido, olha só, desse momento, daqui pra diante, eu vou seguir meu caminho. Isso. Pô, me dá a tua bênção, a gente continua amigo. Seja feliz por um lado, eu vou... É, isso aí, é desse ponto. A paz aí, a paz sempre como base, né? A paz como base, ok. E aí, a gente tem, então, é um bom conselho do Ronaldo, né? Quando a pessoa já está ali na igreja, mas ela já chega a ferir textos, não apenas erro teológico, mas quando ele fere o texto, como é que a gente deve lidar com gente que fere texto? A gente deve confrontar, sentar, proclamar ou... Na minha visão, cabe o líder, principalmente o líder daquela igreja, chamar o obreiro. Querido, isso é totalmente fora do que Jesus disse. Então, você não vai ser retirado da igreja. Agora, se quiser permanecer aqui, entenda que aqui é a luz da palavra. Cuidado. Vou te amar, vou te respeitar, mas... Aquela exortação que Paulo fez a Timóteo na sua segunda carta pastoral a Timóteo, no capítulo 4, pra mim, ela é necessária e urgente hoje, porque Paulo chegou pra ele, ó, Eu rogo-vos, em nome de Jesus, eu estou te dando uma ordem. Conjuro-te, prega a palavra. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão falar sobre o que acha, o que é loucubro, só não vai pregar a palavra. Então, é perigoso, até porque as pessoas hoje estão se cercando, como disse Paulo a Timóteo, de pessoas que falam algo que cheguem bem aos seus ouvidos, né? Que é algo agradável de se ouvir. Massagem no ego. O povo está querendo massagem, não mensagem. É, as pessoas não querem ser confrontadas nos seus pecados, nas suas mazelas. Aí elas vão, né, querem escutar aquilo que lhe é conveniente. É exatamente o que você falou em 1 Timóteo 4, 1 diz isso aí. Também tem um outro princípio que nós temos que observar, é você também saber qual é a sua posição dentro daquele ministério, porque a gente não pode, por ter uma razão, violar princípios de obediência, de autoridade. E aí também isso, às vezes, é uma brecha para que se quebre a comunhão da igreja, porque a autoridade, como o Alisson falou muito bem, é do pastor, do líder. Errou, é ele que vai repreender, é ele que vai... E se o líder não tiver essa visão, não enxergar isso, a gente vai ter que sofrer as consequências de, de certa forma, estar vivenciando aquela situação sem ninguém estar botando... Maravilha, esse primeiro bloco foi para a conta. Vou prestar para um break, um rápido intervalo. Antenados, vai e volta já, já. Antenados, vai e volta aqui para o terceiro bloco. Eu falei segundo, mas é terceiro bloco. Estamos aqui num papo muito bacana, com uma comunhão muito agradável com os pastores, falando sobre a unidade da igreja. E é muito importante a gente falar sobre isso. Pastores, quais os atributos de uma perfeita comunhão? Como é que a gente pode atribuir uma perfeita comunhão? Diga aí, pastor. Vamos lá, Mateus 18, 20, dá um caminho espetacular para isso. Quando estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, se Jesus estiver no meio, tem comunhão. Acabou. Se Jesus estiver no meio, tem comunhão. Jesus que traz a comunhão, né? Mas é o Jesus da Bíblia, né? Também tem gente pegando aí outro Jesus, tem um rapa lá na igreja. Evangelista, ele dava aula em escola bíblica lá. Aí ele começou a ensinar que Jesus veio atender um legado. Que ele, usando Filipenses, ele esvaziou-se da sua glória. Filipenses, deixou a sua glória, esvaziou-se da sua glória, sendo Deus não tem posupação, sei qual. Filipenses 2. Filipenses 2, né? 2, 9, 10, 15. E aí falou, Pablo, ele esvaziou da glória, ele veio atender um legado, ele não é Deus. Ele deixou de ser Deus, veio atender um legado. Aí eu falei, mas como é que Jesus não é Deus? E quando... Ele deixou de ser Emmanuel, Deus conosco. Aí eu falei, quando ele parou a tempestade, ele falou, para a tempestade, Moisés abriu o mar, querendo igualar. Aí eu falei, quando ele viu Felipe debaixo da figueira, Felipe debaixo da figueira, os profetas também revelaram. E quando ele perdoa o pecado? Ah, perdoa o pecado, porque só Deus perdoa o pecado. Quando ele perdoa o pecado, ele falou, não, ele veio atender um legado. Aí eu falei, infelizmente, nós não acordamos. Aí eu chamei o presbiteiro, chamei toda a liderança, fulano de tal, está pregando contra a nossa doutrina, contra a nossa igreja e tal. Levei ele para o conselho, deu um problema. Acabou que o cara saiu da igreja. Mas eu acho que atributos de uma perfeita comunhão também é valorizar a essência e o princípio da nossa doutrina. Eu não posso atropelar os princípios para ter comunhão. E deixar claro que não é a visão do pastor, é a visão bíblica. Jesus veio trazer espada, não é que ele veio guerrear, mas a espada gera divisão. Aqueles que não é comigo, é contra a bíblia. Quem não a junta, espalha. O maior doutrinador do Novo Testamento, ele fala isso no 1 Coríntios capítulo 1, ele fala em determinado momento, ó, tenho ouvido que há dissensões entre vós, eu vi que há uma de Paulo, eu batizei, foi, peraí, vocês estão... Não, é em Cristo. Em Cristo temos a perfeita comunhão, a perfeita conania. A partir do momento que observamos a doutrina dos apóstolos, fundamentada nos ensinos de Cristo, oração, comunhão e parte do pão, a gente vive conania, a gente vive comunhão. E o que o pastor falou aqui, na minha concepção nesse texto aí, os piores são os que dizem, eu sou de Cristo. Porque eles deveriam ser referência. Se é a de Cristo, eles deveriam estar chamando todo mundo para um convívio. Eu sou de Cristo em casa, não tem comunhão, eu sou de Cristo, tem esse detalhe, eu sou de Jesus, Jesus é meu Deus, e acabou, eu não quero ser submissa ninguém. Quando a gente vai olhar para a questão da igreja, você vê pela própria história da igreja, se aquela igreja, ela tem uma história de comunhão, de unidade ou não. Por quê? Uma igreja que vive numa comunhão, os projetos são bem sucedidos, porque quando a gente trabalha em unidade, a presença do Senhor se faz presente. Então, a igreja, ela consegue realizar projetos. Você vê salvação, porque você vê os frutos do trabalho da comunidade, você vê transformação de vidas, pessoas que entram com as suas mazelas e são restauradas, porque a própria história da igreja vai mostrar se aquela igreja, ela tem uma história de comunhão, de unidade ou não. Igrejas que têm histórico de divisão, se nós percebemos... Não prosperam. Não prosperam. Não prosperam. Você vai ver que é algo contínuo. Dividiu a primeira vez, daqui a pouco outro grupo dividiu de novo, que se subdividiu... É um espírito de rebelião. Você não sabe mais quem é quem da originária, porque já se subdividiu tantas vezes que já se formou outras 30 igrejas daquela primeira. A comunhão não, ela dá essa característica de fortalecimento. É uma igreja forte, uma igreja sólida, uma igreja que valoriza a palavra de Deus, que não tem outras prioridades a não ser o que Jesus deixou como missão para a igreja, que é pregar, fazer discípulos, batizar. Então, são elementos que parecem simples, mas que são resultado da comunhão. E, Pablo, você falou dos atributos, né? Então, a gente está falando quais são as características. Como é que eu posso identificar? Eu acho que a comunhão, se ela não começar no micro, ela não iniciar lá na minha casa, no meu pequeno grupo, eu jamais vou revelar essa comunhão na congregação, perante a congregação toda. Então, quais são as características? Eu vejo uma delas quando Paulo fala assim, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Então, ali Paulo está dizendo o quê? Sacrifique o seu corpo em favor de todo o corpo. Mas hoje, a maioria das pessoas estão sendo ensinadas o quê? Sacrificar todo o corpo em favor do meu corpo. Porque quem tem que ser beneficiado aqui na relação sou eu. E isso começa no meu casamento, no meu convívio familiar. Se eu estou convivendo, pensando em satisfazer as minhas vontades, eu jamais vou alcançar uma comunhão de qualidade. Porque eu estou sempre preocupado nas minhas necessidades, nos meus desejos, no que eu posso ser saciado, o que eu posso alcançar aqui nesse relacionamento. E isso de igual forma na igreja. Então, quando eu chego na igreja, eu tenho que olhar para a comunidade e pensando assim, cara, o que eu posso fazer para ofertar a minha vida? O que eu posso fazer para ofertar o meu tempo? O meu entendimento? O que eu posso entregar aqui para poder abençoar essa comunidade? Mas a maioria das pessoas hoje estão olhando para a comunidade pensando o que eu posso arrancar dela, o que eu posso tirar daí, qual proveito que eu posso tirar. Então, não vai alcançar essa comunhão. Vamos falar um pouquinho mais sobre os frutos de uma boa comunhão. O Bichal falou aqui um pouquinho mais. Acho que vale a pena a gente destacar mais para mostrar para o povo brasileiro da importância que é se dedicar e lutar para que tenha comunhão em uma igreja. Quais são os benefícios para o bairro, para a própria igreja, para a vida da própria pessoa que luta pela comunhão, que vive em comunhão? Como é que a gente pode mencionar aqui os benefícios da pessoa que vive em comunhão? Os frutos? Talvez o primeiro, o mais aparente, o mais visível, o mais importante seja provocar sede no mundo. As pessoas olham e falam assim, puxa, eu quero isso. Eu quero isso. O mundo está tão dividido, né? Eu quero isso para mim. Eu quero viver essa fé. Eu quero viver essa vida. Eu quero ser feliz como essas pessoas são. A Bíblia diz lá em Atos que o povo, a igreja caiu na graça. Caiu na graça do povo. O povo olhou e falou assim, puxa, eu quero isso também. Eu quero viver essa realidade. Uma forma de influência, até atrai as pessoas. E se a gente for perceber, desculpa, Pabllo, quando nós ofertamos o nosso tempo, a nossa vida em prol da comunhão, nós somos os maiores beneficiários. Quando o senhor falou aí do bairro, você tem um bairro violento, um bairro atormentado pelo mal. Se você ganha e converte esses vizinhos, vai reinar a paz nesse lugar. A gente não para para pensar num efeito cascata positivo que é para a nossa vida, para a sociedade. É por isso que a igreja tem que influenciar. Mas ela só influencia se ela for forte, se ela for unida. Paulo fala em Timóteo, falando em Timóteo, verdadeira filho na fé. Graça, misericórdia e paz. Verdadeiramente filho da fé. Eu creio que o cristão que luta pela comunhão, ele pode ser considerado como um verdadeiro filho da fé. Que o verdadeiro filho da fé, ele tem comunhão, ele tem que ter comunhão. É a luta que a gente tem que ter pela igreja. Se possível, se precisar você perder, que perda. Paulo falou isso, que às vezes as pessoas têm que aprender a perder. Sim. Para ganhar. Não. Sofreu dano. Ele estava reclamando, falando com a igreja, porque acho que Corinthians não estava aprendendo a sofrer o dano. A gente tem que aprender a sofrer o dano, às vezes para manter a comunhão em alguns aspectos, algumas conversas. Às vezes a gente perde a paz por tanta mesquiaria. A gente cria... Posição, orgulho, vaidade. É, tumultos e desavenços que você, depois de dois anos, vai refletir, vai pedir perdão, mas os dois anos que você teve de dano não voltam. E aí, às vezes, é melhor renunciar no primeiro momento para que você possa viver em paz com o próximo e aí crescer junto. Mas não, a gente pensa ali naquele momento de... Por exemplo, a reunião de ministério, que eu participo sempre da reunião de ministério. eu nem sempre sou o primeiro a colocar a minha opinião. Primeiro eu ouço todo mundo, vejo com a maioria e vou com a maioria. A não ser que tiver uma atrocidade, uma decisão, concordo com a maioria. Uma decisão de um monte que cabe a quem lidera. Menos uma opinião, acho que a pessoa, todo mundo, cada um vai ter a sua opinião. E tem gente que gosta de dar a sua opinião. Dependendo do que seja, melhor, vamos com a maioria. E aí, pastor Paulo, o que você acha? Fico a maioria. Pronto. Quando é assunto secundário, agora vamos discutir doutrina, aí já fica mais difícil, porque aí você tem que, se for ferir as escrituras, se for contra a palavra de Deus, não tem como negociar. Não tem como negociar, não vou concordar. Mas esse texto que o pastor Ronaldo colocou é interessante, que caiu na graça do povo, você percebe lá, porque eles cresciam e se edificavam na doutrina dos apóstolos, no partido pão, na comunhão, na oração. A gente acha, é lógico, a sociedade que está lá nos aguardando, a comunidade, como ele bem colocou, está precisando da ação da igreja. Só que a igreja tem que entender que essa ação só será totalmente e plenamente relevante se eu lá, na minha comunidade, estiver vivendo uma verdadeira comunhão. Porque tem muitas pessoas achando que só pelo fato de ir, de fazer, de ter muitas vezes um ativismo, isso está fazendo dele um grande cristão, quando na verdade ele não tem comunhão no micro e acha que é relevante porque vai lá no macro da sociedade alimentar o pobre. Como uma esposa uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, poxa, meu marido, ele está aí junto no trabalho, ele alimenta os pobres, mas eu me sinto uma faminta emocionalmente falando. Então, o que adianta eu ministrar para um homem desse e dizer para ele, cara, você está é uma benção, você está alimentando o pobre. Ganhar o muniteiro e perder a família. Ousar de hipocrisia, né? Lá na própria igreja de Atos, a igreja nascedora, em determinado momento Anani e Safira, essa história, Deus condena a hipocrisia, condena no nível tão veemente que chega a fulminar os dois. Por quê? Querer apresentar alguma coisa que não era. Essa hipocrisia ou essa falsa comunhão ou coionania também Deus reprova. Olha aí, esse é forte, é um assunto forte. Posso só fazer uma colocaçãozinha rápida? Eu não sei se os irmãos já perceberam, por isso que esses detalhes da Bíblia que me chamam a atenção. Quando você vai ver lá em Gênesis capítulo 5, se não me engano, verso 24, a Bíblia diz assim, e andou Enoque com Deus e já não era. Ou seja, do verbo ser. Lá não está escrito andou Enoque com Deus e já não fez. Então, uma caminhada relevante com Deus não significa aquela pessoa que fez muitas coisas, mas é aquela pessoa que se colocou à disposição diante de Deus para ser alguém, a imagem e semelhança de Deus que vive uma comunhão. Anota aí, anota aí para levar lá para a EBT. Vamos subir aí que tem mais um bloco pela frente. Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Você não pode perder antenados. Volta já, já. Esse amor Olha aí o antenado de volta aqui para o quarto e último bloco, sempre agradecendo a você como patrimônio da Boas Novas, a sua presença é muito importante para mim, para nós, para todo o Brasil aqui que nos assiste e nos motiva a permanecer aqui estudando, buscando para trazer bênçãos espirituais para a sua vida. Pastores, mais uma última pergunta aqui que eu quero fazer para vocês. É possível ter comunhão com Deus e não com o próximo? Será que tem isso, Michel? Vai para lá, Satanás. É impossível. É impossível. É impossível. Mas é interessante que ao mesmo tempo nós vemos uma crise muito grande em todas as igrejas. Porque quando a gente fala do amor com o próximo é o cuidar. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande de se pular novos convertidos. A gente esquece da nossa jornada cristã que teve pessoas que nos ajudaram. E aí o novo convertido muitas das vezes chega na igreja e a gente acha que se rendeu a Cristo foi à frente do altar ali acabou. o nosso trabalho quando na verdade está começando. A gente tem que se mostrar amigo, dar o apoio. Esse é o amar. Esse é o cuidar. E a gente tem deixado a desejar e a gente não pode aqui botar panos quentes como igreja. Temos deixado de cuidar das pessoas. Porque aí depois não sabe por que não voltou mais, não sabe por que você nunca se preocupou. É cuidar, é ligar, visitar, é se preocupar, é saber o que precisa na vida espiritual, material, emocional, familiar, todas as áreas da vida social da pessoa. Então cuidar é estar junto. Eu como pastor percebo muito isso, creio que os colegas aqui também, um dos grandes clamores das ovelhas hoje, principalmente nesse tempo onde o amor tem se esfriado, se já não esfriou, é a necessidade de ter, não necessariamente um pastor, mas um irmão já maduro na fé que tenha essa capacidade de formar, de instruir, de estar próximo, de orientar, principalmente nos piores momentos da vida daquela ovelha, porque o que a gente vê muito hoje é o resultado, chegou aqui, levantou a mão, tá bom, o Espírito Santo faz o resto. Agora eu quero ver alguém lá pastorear, tá do lado, ouvindo, sofrendo, muitas vezes chorando com os que choram. E amar o cara que não vai te retribuir em nada, porque tem isso que é o maravilhoso, porque às vezes o cara tá ajudando um cara ali que tá precisando, mas sabe que ele pode ser ajudado, mas o maravilhoso e o bonito no amor é você sabe que o cara nunca vai poder te dar nada. E aí você vai, se dedica e gasta tempo com a vida dele. Mas você sabe que no final quem é o maior beneficiado é a gente, porque é melhor dado que receber. Tem um minuto, 30 segundos. Esse amar e servir aí é, primeiro, reconhecer legitimamente a necessidade do interlocutor se preocupar com ele. É como a dor que ele sente pudesse doer em você. Sabe o que é bonito também uma maturidade no amor? É porque quando eu ajudo um cara necessitado, eu acho que é um amor bonito. Mas quando eu tô necessitado, eu ainda ajudo necessitado, aí já é nobre, né? Porque eu não me torno vítima, eu não deixo o meu mal, o meu sofrimento impedir a essência de Deus dentro de mim que é o amor. Pastores, obrigado pela presença de vocês, o papo foi uma benção. Obrigado você que me assiste, obrigado Brasil. Todos os dias, lembrando, às 17 horas, eu te aguardo aqui para crescermos juntos. Eu oro pela sua vida, um beijo grande e até a próxima! Vem comigo, vem comigo! Antes de chorar, porque não tinha nada, e muitas vezes faltava até o pão, e quantas vezes chorei à madrugada, cresço sozinho, vivi na solidão. Antes de chorar, porque não tinha nada, e muitas vezes faltava até o pão, e quantas vezes chorei...